Olha, essa pergunta é muito interessante porque temos a tendência a botar a culpa e a responsabilidade no outro. E se pararmos para ver, as grandes mudanças são feitas dentro de casa, ou seja, através de você mesmo. Eu acho que a responsabilidade individual de cada um é muito grande. Eu acho que você deve começar criando uma consciência do seu uso correto nas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, nos seus atos, na sua rotina. Nesse caso aqui, eu posso até dar um exemplo muito básico. Se você for ao banheiro e tiver vontade de urinar, se você for tomar banho, você pode estar economizando de 6 a 12 litros de água. Isso é uma informação que poucas pessoas sabem, mas que pode fazer a diferença se todo mundo fizer isso. O ato de estar usando uma água potável não engarrafada também economiza água. Então são várias coisas, não estar lavando a calçada, desperdiçando, não estar lavando o carro, não desperdiça água no banheiro. Então tem várias coisas que eu acho que você pode fazer no dia a dia, que realmente vão fazer a diferença no final, porque somos um em um universo de bilhões, consumindo água constantemente. E não dá para deixar a responsabilidade só na mão das autoridades, na mão das grandes indústrias. Se você quer fazer a diferença no mundo, essa diferença deve começar através de você. E eu tenho certeza que o caminho é esse, uma conscientização maior de cada indivíduo. E aí Obrigado.